O que já volta, eu só posso falar Serei teu profeta, não vou me calar Se todos meus pés me quiserem cantar Tirei ter um mundo pra já nos guiar Mas eu posso lidar Além da fé e do amor E mais eu posso acreditar Pois eu dou do meu, meu Senhor E com minhas mãos quero te libertar Querei obter a igreja e cantar Do meu coração se quiser enganar Eu sou todo o teu, tua carne é meu lar E mais eu posso te dar Além da fé e do amor E mais eu posso ofertar Pois eu dou do meu, meu Senhor E com minhas mãos quero te passar Serei teu profeta, não vou me calar Te dou do meu, meu Senhor E com minhas mãos quero te dar E com minhas mãos quero te obter a igreja e cantar E com minhas mãos quero te dar Além da fé e do amor E mais eu posso pensar Pois sou todo o meu, meu Senhor